Eu sou Zim Ferreira, repórter do Voz da Comunidade, e hoje estamos aqui no bairro da Penha, na proximidade mais conhecida como Bairro 13, aqui na Vila Cruzeiro. E é o seguinte, estamos numa praça, né? Bem, dizem que isso aqui é uma praça, mas pela situação que está, olha só, totalmente abandonado, né? A gangorra sem o suporte, pra segurar, acho que... Você vê também aqui, ó, o balanço, só tem a armação do balanço, mas cadê? E muito mal as correntes, mas cadê o balanço? Tudo completamente destruído, abandonado, né? A prefeitura, parques de ar, tem que ver isso aqui, né? O abandono total dessa praça aqui. Então a gente precisa de inovação, de cuidar dessa situação aqui, que apesar de tudo, é um bairro, é uma comunidade onde tem crianças pra brincar, a árvore que não é podada, que está entrando no meio dos fios, é perigoso, né, pros moradores daqui da região, enfim. Acho que as nossas autoridades competentes têm que ver isso. Atenção, parques e jardins, atenção, prefeitura. Vamos dar uma chegadinha aqui no bairro 13, aqui, ó, na Vila Cruzeiro, pra poder consertar isso. Tem que botar os brinquedos e funcionar de novo aqui, ó. Tem um balanço aqui, mas tem que ter o balanço. Só tá armação aqui, a gangorra tá destruída, quebrada, enfim. É isso aí, a nossa equipe tá mais uma vez aqui, passando, dando aquela vasculhada geral aqui no Complexo da Penha. Eu sou o Zé Ferreira, e comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Eu sou o Zé Ferreira, o caçador de problemas. Até a próxima.